E a Secretaria de Saúde de Campinas anunciou a retomada da vacinação diária contra sarampo, cachumba e rubeula. E a Cassiene Alves está ao vivo aqui pra gente e ela vai trazer essas informações que são tão importantes. Peraí, vamos aqui então no outro, no dois aqui. Cassi, mais uma vez bem-vinda aqui no RF News. Você vai trazer agora informações pra gente sobre campanha de vacinação, Cassiene? Isso mesmo, Noêmia, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Bom, como você disse então, né, Campinas, a Prefeitura já anunciou então que regularizou aí esse esquema, né, de vacina contra então sarampo, cachumba e rubeula nos 66 centros de saúde. Por que, Noêmia? Porque desde o dia 10 de julho, por conta aí das doses limitadas, né, as unidades elas estavam aplicando esse imunizante uma vez por semana. Agora então, com esse anúncio, né, da Secretaria Estadual de Saúde, eles já receberam aí uma quantidade normal dessas doses. Então, com isso, agora os centros de saúde já podem fazer então essas aplicações aí diariamente. A pasta, ela ainda destacou, né, que são necessárias três doses aos 6, 12 e 15 meses de idade. Pessoas aí nascidas a partir de 1960 devem receber ao menos uma dose e pessoas aí na faixa de 20 a 29 anos devem receber duas doses. Então, agora, quem tem dúvidas, né, sobre esse esquema aí de vacina contra cachumba, rubeula, sarampo, já estão disponíveis aí todas essas vacinas nos 66 centros de saúde. Então, aqui a gente tem um endereço, né, se caso alguém tiver dúvidas sobre essas vacinações ou outras também, mais informações, pode acessar então o vacina.campinas.sp.gov.br. Noêmia. Ok, Cassi, eu agradeço as suas informações e fica então aí mais esse recado para as pessoas procurarem então os postos de saúde e realizar a vacina que tiver em atraso.